Maggie, uma das principais protagonistas de The Walking Dead na atualidade, aquela personagem que desapareceu, mas voltou e voltou com tudo. Pois é, só que assim, The Walking Dead tá acabando, e como que Maggie vai terminar sua história na série? Nesse vídeo, assim como eu fiz no Dunigan, vou utilizar de tudo que eu sei por conta de gravações, somado com teorias, pra gente poder chegar no consenso. Você quer saber sobre isso? Cola nesse vídeo pra você entender. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês, sim, mais um vídeo sobre o que vai acontecer no final de The Walking Dead, né? Eu fiz recentemente pra você que perdeu no canal, o meu primeiro vídeo assim, no caso, foi sobre o Nigan, perguntei se vocês queriam sobre os outros personagens, então a maioria pediu a Maggie. Então tá aqui, né? Já manda aí nos comentários qual que é o próximo personagem que você quer, sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né? Nossa queridíssima Maggie, essa personagem que desapareceu totalmente na nona temporada, ficamos um tempo inteiro teorizando quando que ela poderia voltar ou não, até que ela retorne no episódio 16 da décima temporada. Pois é, nessa última temporada agora, ela tem tido um papel muito interessante, muito importante, né? No caso, com a grande ajuda de Nigan, que era pra ser seu maior inimigo, agora maior aliado, ela ataca a base dos Reapers e começa uma grande destruição, só que a gente finaliza com o Maggie em um grande risco de morrer, no caso pra Lia, que aponta ali umas flechas de fogo e atira. E daí que chega o ponto, o que que deve acontecer? Primeiro, ali eu não acho que a personagem vai morrer, é bem óbvio que isso não vai acontecer ali. De cara, aquelas flechas não devem pegar neles, ela deve correr junto com o Nigan, até que ela deve encontrar alguns Reapers, alguns ceifadores, e começar alguma luta corporal ali, que inclusive o Nigan deve ajudar. A gente viu em umas imagens de teaser e de trailers aí. Depois disso, com algum desenrolar da ação, ainda no episódio 9, Maggie deve seguir lá pra dentro do prédio do Meridian, por algum motivo, e no caso, o Carver vai estar seguindo ela, no caso um dos Reapers lá. Pois é, e aí o que eu acho que vai acontecer com base no que vazou? Aparentemente, o Carver vai tentar matar a Maggie, ele vai lutar com o Nigan ali no meio do caminho, o Nigan vai surpreender, mas mesmo assim, de alguma forma, ele ainda vai conseguir chegar na Maggie e quase matar ela, só que aí que chega no ponto. Eu acho que quando ele tiver pra matar a Maggie, quem vai chegar vai ser o Elijah, que vai surpreender matando o Carver. E eu pego isso com base, né, na imagem que tinha sido postada sem querer, nas redes sociais do próprio The Walking Dead, que mostra o ator do Carver com uma das foices do Elijah cravada ali no peito. Então sim, isso deve ser um dos pontos que vai fazer com que eles consigam relativamente vencer e fugir ali da base dos Reapers com um pouco de alimento. E eu pego isso com base num dos teasers que saiu, né, que mostra eles voltando pra Alexandria e mostra ali um certo carregamento, algumas coisas ali, que pelo menos vai ajudar eles se manterem um pouco. Pois é, daí a personagem, a Maggie, deve voltar um pouco engasgada, porque não vai ter resolvido tudo. Creio que Lia, por exemplo, ainda vai continuar liderando um pouco dos Reapers ali, mas eles devem se manter em Alexandria por um tempo. Eu não sei se vai ter um salto temporal de um mês, de algumas semanas, mas de qualquer forma, a Maggie vai mudar um pouco seu visual pelo que a gente viu no primeiro teaser. Ela vai cortar seu cabelo, veremos o Maggie com o cabelo um pouco mais baixo, até que chegaremos no ponto, né, que é um dos mais esperados pra gente ver nesse retorno, que é a chegada dos soldados de Commonwealth em Alexandria, sim. Baseado no que a gente descobriu e viu de gravações, os soldados vão chegar em várias carroças em Alexandria, acompanhados, né, e liderados ali por Lance, que é o diretor do, não sei lá, das contas da comunidade, o cara bem importante, manipulador, que também, aparentemente, vai estar acompanhado do Eugene. Foi o que pessoas que viram essas gravações disseram. E aí disso a gente parte pro que eu acho, né, porque a gente não viu o que gravaram dentro da comunidade. No caso, Lance, acompanhado dos soldados, devem entrar ali. Pela cara da Maggie no teaser, já dá pra ver que ela não vai gostar muito dessa ideia, que ela vai suspeitar muito e muito mesmo. Obviamente, a galera de Commonwealth vai chegar oferecendo ajuda, vai chegar com suprimentos, a gente viu também pelas gravações. E, obviamente, Lance vai propor com que eles vão lá pra comunidade, pra levar algumas pessoas. De cara, ele já vai levar uma galera, sim. Só que eu não sei, por enquanto, eu continuo achando que Maggie não vai de cara pra Commonwealth. Na primeira, leva, sim. Eu acho que ela deve durar alguns episódios ali ainda em Alexandria e depois ir pra Commonwealth. Posso ter errado também? Posso? É teoria, mas vamos lá. No caso, última vez até hoje, do dia que eu tô gravando esse vídeo, que avistaram a atriz da Maggie gravando alguma coisa, foi na frente dos portões de Alexandria, em que, aparentemente, ela estaria numa carroça ali com Elijah, Padre Gabriel e outro. Isso ficou um pouco subtendido, que realmente ela pode ir depois, com a caravana, ir pra Commonwealth. Até por isso, a personagem desapareceu totalmente. E o que me confirma mais que ela deve ir pra Commonwealth antes do final dessa segunda parte, é aquele ponto que eu vi de gravações, que eu vazei a cena aqui pra vocês, dos soldados de Commonwealth tomando Alexandria. Que eles estendem a bandeira de Commonwealth por cima da placa com o nome da comunidade. Se Maggie estivesse lá, eu acho que ela não deixaria isso acontecer. E daí pra frente, são os maiores mistérios de todos. Então a gente entra um pouco mais no campo de teorias, mas tem algumas coisas que fazem sentido, cola pra você entender. Maggie em Commonwealth. O que eu acho que vai acontecer é... Primeiramente, ela vai ser a principal voz ali do grupo de sobreviventes, pra poder conversar com a líder, pra poder negociar e fazer outras coisas. Eu ainda continuo achando que nesse momento de chegada do grupo lá, Maggie pode executar um papel de Rick lá dos quadrinhos, que tá liderando o grupo, é a pessoa que responde pela galera. E aí a história vai se desenvolvendo com alguns pontos que a gente não sabe. O que a gente sabe, como eu já falei, é... Vários dos personagens que a gente conhece, exemplo, Eugene, Connie, Kelly, Princesa, Daryl, Carol, vários e vários, já vão estar nesse final da segunda parte em Commonwealth, estabelecidos lá em apartamentos, cada um vai ter seu lugar pra viver. E no meio disso, vão começar alguns escândalos em Commonwealth. Escândalos que vão dividir a população, vão fazer com que a população se revolte contra a líder. E dois pontos desses escândalos a gente já sabe, eu já contei aqui no canal. Um é a morte de uma personagem ali, que deve ser nova, que a gente não conhece. Aquele corpo cenográfico que eu vi sendo tirado, que eu já falei aqui, que a gente suspeita que seja uma tal de April, mas a gente não tem confirmação. Mas um outro ponto é uma informação que eu consegui, que eu contei aqui de vazamento, que teremos um momento em que soldados de Commonwealth vão matar sobreviventes de graça. Simplesmente acusando, ah, vocês roubaram a gente, a gente vai te matar. Então vão ter vários abusos de poder que vão começar a acontecer, e vão provocar protestos na comunidade. Só que esses protestos já vão ser ali da terceira parte. Já na parte 3 que vai começar tudo isso. E onde que Maggie deve se encaixar nisso? Eu acho que enquanto isso, ela vai estar ali crescendo seu nome na comunidade. Ela vai começar a se popularizar timidamente. Enquanto a família Milton ainda continua no poder, e eles continuam ignorando a população. Inclusive tem spoilers exclusivos do que vai acontecer no episódio 18, que dizem sobre algumas polêmicas que vão acontecer ali. Spoilers muito loucos que eu já tenho confirmado aqui, que eu tô aguardando pra poder contar pra vocês. Então fiquem ligados. Mas continuando sobre a Maggie. Creio que por volta do episódio 19, o que acabaram de gravar agora, teremos uma grande morte importante. Eu até contei, né, que me enviaram a informação que na última semana gravaram uma cena muito louca, muito intensa e muito importante. Só que não puderam me falar. Creio que deve ser a adaptação da morte do Dwight dos quadrinhos. Pra algum personagem. Eu arrisco por enquanto a Rosita, mas sei lá, pode ser outra. Mas de qualquer forma, Maggie nesse ponto, eu acho que vai ter uma grande participação. Porque uma vez que ela tomar um lugar de Rick ali, se for pra adaptar igualzinho os quadrinhos, vai ser Maggie que vai matar a pessoa, evitando que a pessoa mate Pamela Milton. Pra não provocar um caos maior. E a partir disso, nós vamos seguir pro direcionamento do final da história. Os episódios finais em que teremos a revolta da população, aparentemente. Se for basear nos quadrinhos, né? A população fica louca. E temos a prisão de Pamela Milton. Sim, meu querido. Por alguma coisa que deve acontecer, não sei se vai se basear nos quadrinhos exatamente na série, porque estão dizendo que estão mudando histórias e algumas coisas. Mas por algum ponto, Pamela Milton deve ser presa e a comunidade deve começar a subir Maggie. A colocar ela num posto pra ela poder liderar o negócio. E eu acho que o final pode se basear muito nos quadrinhos, no sentido de que? Depois que Pamela Milton for presa, Sebastian vai se revoltar, o menino muito louco, e vai surpreender Maggie. Assim como acontece com o Rick nos quadrinhos, em um dos últimos episódios, ele deve aparecer de surpresa e mata Maggie. Gerando aquele impacto muito louco pra gente que assiste, porque Maggie vai sendo construída cada vez como mais importante, mais importante. Creio que nesse ponto da história, Maggie morrendo, já gera aquele pacto muito louco e pesado pro final da história. Assim como a morte do Rick nos quadrinhos. Não é assim como a morte do Rick exatamente. É Maggie, mas enfim. No geral, creio que é assim que termina a história de Maggie in The Walking Dead. E eu digo mais. Se não for assim, porque é tudo teoria minha esse finalzinho aí, mesmo que ela não morra, Maggie de alguma forma vai terminar a sua história, mesmo que viva em The Walking Dead. Com base no que a gente sabe sobre possíveis spin-offs no futuro, filme, qualquer produção, não tem nada que indique a presença de Maggie em nada pra frente. Então a história da personagem deve acabar na série principal, não veremos ela depois. É o que eu acredito. Quero que você coloque aí nos comentários, o que você acha sobre esse final. Se você concorda comigo que a história de Maggie vai terminar assim em The Walking Dead, é claro, clica nesse like que aí me ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Tem muita coisa grande vindo por aí. E no mais, é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui! E no mais, é isso aí.